Falar que ama não é suficiente, tua atitude não é coerente Vivendo a liberdade hoje sem corrente, prende o corpo, não prende a mente Livre, leve e solto como sempre, flutuando em novos ares Vivendo em tempos de guerra, planeta terra comprando hectares Viva a verdade, pratique o bem, passei a primeira e fui dizer a sangue Quem matava a luz de me pede cola, peço paciência porque eu tô sem Quem colou quando eu precisei, meu potencial nunca duvidei Sangue e suor, sabedoria, essa vida é um teste, gabaritei Ouvindo o conselho do mar velho, referência pro mar novo Fugiu só trabalho no sério, não me contento com pouco Sigo desvendando o mistério, ainda taxado pra lucro Conhecido em todo hemisfério, nunca me dei bem com sufoco Eu não quero dupe, eu quero subir, tu quer dinheiro, eu quero sorrir Fazendo grana, vivendo do sonho, já vi que teu sonho é me ver cair Sobrevivente, sigo agradecendo, sabendo que o melhor está por vir Falaram tanto que não ia dar certo, certamente o conselho não ouve Eu não abaixo a cabeça pra ninguém Quem vai bater de frente, vai ficar pegado, tenta sorte ou melhor Nem vem, nem vem Não pensa que é fácil deletar nossa tropa Nós tem Munição de palavras e sobra na hora da troca Mantém A nossa conduta é distante de quem nos sufoca Tô sem Cordialidade pra ter que aturar sua fofoca Cê ficou de falação no passado, perdeu o bonde, já passou Foi Na faculdade da ruba do rap deles me chamam professor Foda Eles nos julgam com facilidade, mas sabem pouco sobre nós Tem gente que fala que tá com a gente puxando o saco do opressor Não, não me mole, chega na minha idade Mano, dou pra rima relevante Misto de sagar cidade Com sangue bom e o lado de ignorante Só Pra quando precisar Cê foi levar um copo inimigo na vida Hip Hop, cê faz nem escravo Que o bagulho é louco Eu vou indigo, eu machado Chegando pra caralho Cê não me fez minha irmã Toma dano e ela chegando pra tudo contra o lado Pode atirar pra tudo contra o lado Cê é o nicho Bagulhando tudo sério É a prova, é o bicho Que ninguém vai fazer Eu gastar a morada nessa altura Fazer a cultura tipo o além da loucura Não se pode que eu não Só você tá tendo muita preta Olha só que sozinho Estão numa DL Só que o bagulho tá balu Cê não me entendeu Eu sou Freud Pode chamar o Freud Pode chamar os caras que são tudo oriundo Puta de pariu Tipo o ADL fazendo vídeo no morro Puta de pariu Da favela para o mundo Da favela para o mundo Eu vou voando o mundo Fico bagulho, tá louco Hoje um dia eu fico puto Presto de puta, tá ligado? Eu não sou assim que eu Vamo de segunda até sábado Ao infinito E além Agora eu atrasei Now the world don't move To the beat of just one drum What time be right for you They not